Meus amigos, minhas amigas, volto a pedir a você que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. Cada inscrição que você faz no nosso canal, você nos fortalece. Como eu disse antes, esse canal é um canal de discussão política, mas fundamentalmente de educação política. Esse é o nosso propósito. Não faremos aqueles vídeos engraçados para poder gerar likes e inscrições, mas queremos a sua inscrição para nos ajudar a ajudar a nossa sociedade. Esse é o nosso apelo e por isso que eu peço encarecidamente que se inscreva no nosso canal para nos dar essa força. Eu quero falar hoje, aqui e agora, mais diretamente, a população de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma cidade, nos anos 90, onde existiam várias pessoas que tinham necessidades fundamentais de sobrevivência, inclusive por não possuírem uma moradia própria. Daí, então, o prefeito da época, Dr. Guilherme Menezes de Andrade, entendeu em não esperar construção de UBIS 1, UBIS 2, UBIS 3 e partir para atacar o problema. Daí, então, cadastrou várias famílias em Vitória da Conquista e que, dentro das condições que a Prefeitura tinha, fez a doação de vários lotes que hoje correspondem ao bairro Vila América de Vitória da Conquista. Isso, no primeiro momento, foi dado terreno para que as pessoas tivessem o compromisso de levar até dois anos para morá-lo e, daí, então, começarem a sua vida. Naquela época, qualquer quarto em Vitória da Conquista era alugado a R$ 400, R$ 500, e se a pessoa conseguisse botar uma lona dentro de um muro, de um barraco, ele conseguiria, economizando esses R$ 400 de aluguel, fazer um muro, seu terreno e construir sua pequena casa. E, aí, com o tempo, tendo mais condições de ter o seu abrigo garantido, ele poderia, como de fato aconteceu, progredir mais. Nesse meio termo, acontece a eleição do presidente Lula, que fez o maior programa habitacional do Brasil, construindo 4 milhões de moradias populares. Dessas, Vitória da Conquista foi agraciada com 16 mil. E, aí, uma parte de Vila América também recebeu essas casas populares. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal, através desse governo que eu falo, Guilherme Menezes, depois José Raimond, doutou esse bairro de posto de saúde, creche, escola, via de transporte, pavimentação de ruas, e por aí afora, o bairro hoje é uma coisa espetacular. Daí, então, houve o programa do aceleramento nacional, o chamado PAP. Daí, então, esse programa teve duas etapas. O PAP I, Programa de Aceleração do Crescimento, e teve o PAP II. E o Vila América, ele foi beneficiado tanto do PAP I como do PAP II. Daí, então, houve o esgotamento sanitário totalmente realizado, o bairro totalmente saneado, implantação de energia, totalmente água, tudo que um bairro, uma cidade precisa ter, o Vila América teve nessa administração que eu estou dizendo. E aí, no PAP II, existia um dinheiro já destinado para a pavimentação de 46 ruas no Vila América. Nesse meio termo, ficaram duas ruas pendentes, a rua Diogo Alves e a rua Fernando Sabino. Há dois anos, um ex-vereador lá do Vila América, liderança política atuante, cidadão que não tem um real no bolso, mas a população consegue colocar para ele mil, mil e duzentos votos a cada eleição. E esse rapaz, chamado Dida, ele me procurou e colocou uma desconfiança em relação a essas duas ruas que não foram pavimentadas. Porque houve uma confusão em Vitória da Conquista, porque houve uma troca de governo. Saiu o governo Guilherme Menezes e entrou o governo Ezra e Guzmão Pereira. Daí, então, o Ezra e Guzmão fez um acordo com uma construtora para pavimentar algumas ruas em Conquista. E tem uma avenida chamada Laura Mones, que ela termina lá no Vila América. Começa aqui no Alto dos Pinheiros e acaba terminando no Vila América. E nesse embrólio, esse Dida, ele ficou sem saber se era o acordo do prefeito Ezra com a construtora PEL, uma parceria pública-privada, que daria o andamento dessa obra. Ou era do PAC. Como eu não tinha certeza, eu disse ao Dida, o meu blog é difícil ele publicar uma matéria que não tenha consistência. Porque nós publicamos e não damos a menor chance de ninguém contestar o que nós publicamos. Diferente de alguns que publicam e daqui a pouco a prefeitura vai lá e diz que, na verdade, fica ruim. Eu tinha que ter isso. E nós tentamos, de todas as maneiras, encontrar essa informação. Mas pedimos por um lado, pedimos por outro e tal. E é lógico que não poderia ser pela transparência oficial da prefeitura, nem pela parte oficial. Por quê? Porque a obra do Vila América foi dada como concluída, como foi dada como concluída a obra do Renato Magalhães. E na obra do Renato Magalhães ficaram 14 ruas sem pavimentação. Então, essa desconfiança do Vila América foi trazida a mim há mais de dois anos por esse ex-vereador Dida, que eu estou falando, Moisés, conhecido como Dida. Quando é agora, mesmo a prefeitura, sem as condições financeiras necessárias, a prefeitura mandou fazer a obra. Daí, tivemos informação, e ainda não temos e não podemos ser levianos para passar, com certeza, a você que está nos ouvindo, que essa obra realmente fazia parte da obra e do dinheiro do PAC-2, deixado ainda pelo prefeito Guilherme Menezes. É preciso, simplesmente, dar crédito a quem tem. E quem tem esse crédito, na busca e na luta por essa obra, é o ex-vereador Moisés Dida. Porque se ele não tivesse levantado a lebre, ficaria por isso mesmo. E é o mesmo Dida que levantou a lebre do Renato Magalhães. Envolvendo, inclusive, o líder do governo na Câmara. Aí, nós temos que fazer esse tipo de política que acaba beneficiando a todo mundo. O que não pode é, depois disso ser conseguido, aparecer de última hora um vereador, uma vereadora, puxando para si e aproveitando da ignorância popular. É por isso que nós estamos aqui e pedindo a você o apoio ao nosso canal. Clique no botãozinho aí, se inscreva no nosso canal e você sempre vai ter a oportunidade de ter um porta-voz, uma pessoa que, pelo menos, discute com você, aceita a sua informação, verifica e lhe ajuda a pensar, como também é ajudado por vocês. É isso que eu entendo que a imprensa tem que fazer. Nós fizemos um papel nesse estilo no rádio Vitória da Conquista. Fizemos esse papel no nosso jornal, o Jornal Hoje, tivemos mais de 20 anos em Vitória da Conquista. Fazemos esse papel há muito tempo, desde 2008, no blog do Paulo Montes. E agora abrimos esse canal, que é mais direto com você e que chega na sua casa a partir do momento que você se inscreve no nosso canal e acessa o YouTube, para buscar a cidade de Vitória da Conquista, as cidades da Bahia, o Brasil, enfim. Mas, notadamente, a nossa terra, Vitória da Conquista, que é mostrada aos quatro cantos, apenas pelo bairro Recreio, Candeias e os conjuntos habitacionais ao redor da cidade e a Praça Tancredo Neves. Mas Vitória da Conquista tem quase 350 mil habitantes. Ela tem Campinhos, tem Pedrinhas, tem Cruzeiro, tem Patagônia, tem Vila América, tem Vila Elisa, tem Recanto das Águas, tem Senhorinha Cairo, tem Miro Cairo, tem Enriqueta Prates. É uma cidade enorme. Mas essas ruas, essas pessoas, elas são como se elas não existissem. Não há uma fotografia que você procura no Google de Vitória da Conquista como propaganda pública da Prefeitura Municipal. Não. Você só sabe que esses bairros existem quando você tem alguém na sua casa trabalhando para você que mora num bairro desse ou pelas linhas de ônibus. Estamos com o povo mais pobre de Conquista. Aquele povo que mais necessita de obras é a esse que nós devemos cuidar. Que rico tem demais. Para que os senhores tenham ideia, a Avenida Olívia Flores tem uma obra interminável. Começada no governo Guilherme Menezes, se arrastou pelos quatro anos do governo Ezen e, mesmo assim, continuam embelezando a Olívia Flores em detrimento de ruas que não têm pavimentação alguma. Pense nisso. Ajude a você mesmo. Porque a coisa mais triste que tem é de você, que sempre é sacrificado. Na hora que tem a oportunidade de alguém lutar por você, você vota de forma contrária. Talvez até por um benefício passageiro, que não estou discutindo nem condenando o mérito. Mas ajude a você e ajude a todos os seus iguais. Se você conseguir uma casa própria para pagar 40 reais por mês, contribua para que outros que necessitam hoje, como você, tenham também isso. Não seja aquele cidadão que, depois que almoça, dá um a outro e não se importa se alguém ficou sem comer.